Boa tarde pessoal, hoje é dia 11 de julho de 2018, nós trouxemos aqui os bicos do bobola 97, o efeito cabeçote aí, apareceu algumas porra aí na tampa do óleo, estamos dando uma verificada aí se o problema está no bico, o efeito, o efeito, o efeito, o efeito, estou aqui com o Isaac, o efeito aqui nós, estou fazendo aqui para fazer o diagnóstico aí do carro aí, a gente espera que seja o bico, né, porque se não for o bico, provavelmente o problema está no cabeçote aí, o Abraão aí, quando ele entregou o cabeçote para nós, o mecânico Isaac perguntou se ele verificou se tinha algum problema no cabeçote tem respeito de rachada, foi feito alguém com peste, o bico, 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 o bico São feitos três testes, quatro testes. Esse é o último, né? Então os dois estão bons. Último, né? É que às vezes a primeira parte é só para o número 4. Aí a segunda não tem. Certo. Às vezes ele faz o fita e às vezes ele faz o futebol. Às vezes faz dois testes, máximo três. Entendi. Meu Deus. Se acusar alguma coisa, né? Estou fazendo aqui. O Alan aqui, da oficina aqui, da avenida aqui, da Avenida Rangel Filho. A oficina dele aqui também, aqui, né? Juntamente com o mecânico Isaac também, que a oficina dele fica aqui próximo da escola aqui. São amigos aí. A gente trouxe aí como mecânico Alan ter a máquina aqui de fazer a limpeza dos bicos. Para ver se os bicos estão bons, se estão com algum problema. Sistema. Pegar a leitura ali. Não vai pegar. Não vai pegar porque está ruim. Não vai pegar o LED. O LED. Está bom, né? Se não, uma cuba já estava mais cheia do que a outra. Meu Deus. O demônio. Falei para você que foi feita aquela limpagem, né? Um mês e pouco, Atletas. Saiu o carro para 5.000 e quanto RPM. 5.000? 6.000. 6.000 RPM. É normal. Ele está testando como se o carro estivesse no trânsito. Ah, entendi. Certinho. Tudo perfeitinho aí na máquina. Não é os bicos. Perfeito agnóstico aí. Tudo certinho um do lado do outro, né? Certinho. 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 Mostra para ele lá e... Já é. Agora sim, vamos passar por um scanner para ver se a soma está trabalhando certinho. Sonda, sensor de temperatura. Fazer e mostrar para ele de novo. Está vendo? Tudo batendo certinho. O aparelho. O scanner. Ver se o sensor de temperatura está certinho. Da soma não está certinho. Aí está certinho, filho. Não tem mais pode poder. Eu lembrei do cara do caminhão. O cara foi colocar o óleo no caminhão, não tampou. Era colocando o óleo dela, mano. Colocando o óleo dela, mano.